Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu vim para a gente pintar mais tulipas. Olha só, vamos pintar esse botãozinho aí rosa e veja como está ficando o nosso cachinho. Para a gente pintar esse botãozinho eu vou dar continuidade ao fundo e para o nosso fundo eu tô usando aí sépia, hoje eu tô usando o sépia, vou deixar ele bem escuro, olha só o quanto eu usei de sépia e vou dar continuidade com tijolo, vou emendar o sépia e o tijolo, vai ficar assim um tom bem escuro, mas você não se preocupa, depois a gente vem com uma tonalidade mais clara, pode ser o branco, marfim, palha, areia, a cor que você tiver. Eu vou colocar o branco na minha pintura, veja quanto eu pintei com o tom tijolo e agora eu vou com o branco, não tô lavando o pincel. Vou misturando bem isso aí e conforme eu vou me afastando no fundo do desenho eu vou levando no meu pincel cada vez o tom do branco mais puro para eu conseguir sumindo essas tonalidades no meu tecido, fazer um acabamento assim bem feitinho, bem mais lisinho, sem muitas manchas, geralmente diferente do que eu costumo pintar, mas para a gente não ir fazendo tudo igual eu vou fazer esse acabamento mais lisinho, embora eu goste mesmo, mas dele assim mais manchado, eu acho que fica mais bonito, mas hoje eu vou fazer assim. Olha só, vai acabando as tonalidades do meu pincel e vai ficando branco assim cada vez mais suave, conforme eu vou me afastando dessa região mais escura, mais profunda do meu desenho. Eu posso dar aí a volta nessa folha, sem manchar muito e aí nessa parte aí de dentro eu vou colocar só o branco, não pense que não vai aparecer, aparece porque geralmente a tonalidade do branco do nosso potinho de tinta e do tecido eles são diferentes, então não deixe de colocar mesmo que seja só o branco para essa região. eu estou fazendo o uso de um pincel número 14, mas para os cantinhos eu gosto de passar com um pincel menor para não borrar, principalmente o que já está pintado, essa região aí dentro eu enchi toda com verde pinheiro, vou pegar um pouquinho de verde pântano ou preto, fica a seu critério para escurecer pegar essa região aí de dentro, eu peguei o preto, mas eu poderia estar usando verde pântano mesmo, tá? Olha só, veja a sombra que eu deixei aí bem mais marcada essa região dessa topinha, dessa folha, a parte de dentro ou de cima, a gente precisa deixar essa sombra bem mais marcada esse outro lado, você pode também encher ele todo com pinheiro e depois colocar um pouco de luminosidade verde, veja que eu pintei esse pedaço aí, todo de pinheiro, mas eu vou terminar esse restinho dele com o verde seco você pode estar colocando verde grama, você pode estar colocando caso você não tenha esses tons você pode estar colocando verde kiwi, abacate, pistache, o verde que você tiver na sua casa que seja um verde mais clarinho apenas com esses dois verdes, veja que eu já fiz uma sombra boa uma separação boa de sombra aí mas eu vou colocar um pouquinho mais de preto para a região que eu quero mais profundo, mais escurinho, mais sombra aquele cantinho assim de sombra mais marcada veja que eu vou puxando, deixando riscado a ideia é que a gente faça essas folhinhas assim com as nervuras mais marcadas e elas voltadas para a pontinha da folha não aquela folha normal, aquela folha mais comum que a gente costuma pintar que tem aquelas nervurinhas parecendo uma espinha de peixe, que eu chamo de espinha dorsal e as costelinhas olha só gente, o verde soft entrando aí, ele vai ser colocado mais para essa região de fora mas eu vou usar ele também para riscar um pouco olha só a gente faz uns risquinhos apagando bem você não precisa deixar esses riscos, aquele tipo um contorno, uma tinta solta aí em cima ao contrário, você deixa ele assim bem marcadinho, mas bem discreto essa outra região, eu vou começar essa pintura com o verde pinheiro essa região ficará assim bem escurinha olha só o quanto eu pintei com o verde pinheiro vou dar continuidade agora com o verde grama o verde grama, ele tem um pouco mais de amarelo, ele é diferente do verde seco o verde seco é como se ele tivesse um toque mais azulado e o verde grama mais amarelado vou pintando, olha, já riscando vou puxando essa tinta, riscando em cima desse verde pinheiro para já ir ficando com aquelas marquinhas que eu quero, que eu preciso para a minha folhinha olha só, terminei de encher tudo isso com verde grama agora com o preto, eu venho aprofundando mais eu venho colocando aquela sombra mais marcada essa folha está aí por baixo ela precisa ter uma sombra assim mais escura para dar mais profundidade para jogar mesmo ela lá para trás essas sombras faz o nosso desenho ganhar uma dimensão, vamos assim diferenciada a gente coloca planos diferentes para o nosso desenho a gente acaba colocando o que fica mais à frente outros que estão mais atrás o uso dessa sombra dessa luz faz a gente deixar coisas com distâncias diferentes umas mais próximas outras mais distantes da gente vamos assim dizer olha só os meus risquinhos aí com essa sujeirinha de pincel com preto já aparecendo esses cantinhos assim mais curvados eu vou colocar também uma sujeirinha de preto para aprofundar mais e vamos colocar também o verde soft riscando deixando mais riscado e levando um pouco de luminosidade para essas partes que estão assim mais acima olha só os dois lados aí que estão mais acima mais afora eu vou deixando com mais luminosidade observe a posição que eu estou sempre puxando esses verdes é como se eu estivesse saindo do cabinho da folha indo em direção à pontinha dela e vou seguindo sempre dessa mesma forma tá vendo vou colocando os verdes vou respeitando a curvatura que tem aí mas eu vou puxando sempre na mesma direção do cabinho para a ponta da folha veja que vai ficando bem riscada mas que não vai ficando tintas soltas aí em cima eu estou emendando essas tintas essas são folhas grandes mas veja que os risquinhos que a gente vai fazendo para ela são risquinhos assim bem tranquilos porque eu vou puxando olha tá vendo e depois eu apenas vou apagando um pouco para que fique marcadinho mas que não fique aquela tinta como se fossem contornos aí em cima para o nosso cabinho eu vou enchendo ele com o verde pistache vou passar um pouco do verde musgo veja que eu estou brincando bastante com vários tons de verdes nos lugares que eu quero um pouco mais de sombra eu vou distribuindo esse verde musgo olha só essa parte aí de cima essa parte aí de cima ele precisa de um pouco de sombra pelo fato de estar aí entre essa abertura dessa folha essa folha que está envolvendo de certa forma esse cabinho então precisa sombrear um pouco essa região aí embaixo eu vou passar também esse verde musgo observe que isso não se emenda se borrar um pouquinho você tira o excesso com um pincelzinho mais durinho que esse contra um pincelzinho limpinho outro pincelzinho limpinho aí a parte aí embaixo eu estou passando um pouquinho mais de preto é outra correção aí eu só marquei um pouco essa sombra nesse cabinho aí em cima e vou levar um pouco de sombra também aí nessa separação entre folha e cabinho você pode estar colocando aí um verde pinheiro um verde pântano ou um toquezinho de preto isso que eu estou passando aí agora é uma pequena porção de púrpura eu vou deixar esse toque mais rosado para o centro desse cabinho um pincel bem cortado bem lixado tinta só de um lado do pincel pouquinha tinta cuidado para você não borrar tudo isso que já está aí pronto veja que ganha uma tonalidade mais rosadinha mas que se funde a esses verdes que já estavam aí não ficando algo assim estranho solto de qualquer forma essa parte de cima você pode escurecer um pouco pode passar aí o verde pinheiro com tranquilidade que o fato de ter preto ali atrás não vai deixar isso aí se emendar observe os pontos onde eu estou colocando esse verde pinheiro coloquei do lado de cima e agora estou colocando do lado de baixo mas eu não estou indo de um lado a outro desse cabinho aí a gente vai colocar um pouco do verde soft e luminosidade veja o limite dessa luminosidade eu não vou levar ela até encostar no botão tem aquela separação daquela sombra mais marcada a parte de cima o restante dessa folha eu vou começar com o verde pinheiro veja que eu estou com cuidado para não borrar a minha florzinha ou seja, esse botão de tulipa que está mais aberto já tem umas pétalas mais abertas e observe você o quanto eu pintei verde pinheiro agora com o verde grama eu posso terminar essa minha folhinha olha só vou emendando bem mas aí eu já vou fazendo uma emenda que eu posso já ir deixando riscado é bem interessante que você vá fazendo a emenda dessas folhas que você quer que ela fique um pouco mais riscadinha já puxando essa tinta já deixando a ideia de risquinhos esse pedacinho aí que sobrou eu estou passando o verde soft é uma dobrinha para a qual eu quero um pouco de luminosidade é um espaço bem pequeno eu até sugiro que você use um pincelzinho tipo número 2, número 4 um pincel menor para esse cantinho aí se quiser usar até o pincel número 0 para fazer isso aí vai tá bom vai ajudar mais você a gente precisa que essa dobrinha ela fique bem marcada e você pode seguir esse contorno mais para a pontinha essa folha não é muito fininha ela é um pouco grossinha então a gente pode levar esse contorno um pouquinho mais adiante vou passar a verde soft por aí também nessa hora a gente tem que ir pensando naqueles risquinhos olha só vou colocando já vou marcando deixando um pouco riscado se você quiser você pode fazer uma separação no meio dela uma separação mais marcada como fizemos nas outras ou pode deixar ela assim mais discretinha mesmo uma sombra mais arredondada para esse centro vá riscando a sua folhinha até que apareça esse detalhezinho de risco mas cuidado com a quantidade de tinta para você não levar demais e não esbranquiçar demais a sua folhinha eu estou colocando para essa pontinha um toquezinho de sépia agora gente para a nossa flor eu vou pintar vou começar esse botão aí com rosa escuro eu vou fazer esse botão rosa mas eu vou usar também nele um pouco de vermelho para não fugir demais dessas flores vermelhas que tem logo no começo do nosso caixinho essa tulipa aberta que é vermelha e esses outros botões do lado que também são vermelhos que não tem nada de rosa neles então eu vou passar aí passei o rosa escuro passar um pouco de púrpura fazendo sombras você pode estar usando um pouco do vermelho profundo também para isso olha só o vermelho profundo vai nos ajudar a chegar mais próximo dos vermelhos das flores vermelhas para não sair de uma forma assim muito grosseira muito rápida do vermelho para o rosa para o acabamento para essas laterais eu estou usando o rosa mesmo usei o rosa escuro estou usando o rosa e usei um pouquinho de púrpura para colocar as sombras lembrando que essas sombras elas podem estar sendo todas colocadas com vermelho profundo eu vou usar mais adiante os dois essa parte mais de cima eu vou deixar mais para o púrpura a parte mais de baixo eu vou deixar mais para o vermelho profundo o risco o meu risco ele está muito marcado eu sempre faço assim porque fica melhor de você visualizar em casa mas nesse momento da minha pintura eu acabo colocando assim olha uns excessos para essas bordas para apagar ele um pouco cuidado com essa coisa de o risco aparecendo porque às vezes esse risquinho do carbono ou do lápis do grafite ele vai deixando uma falsa impressão de que nosso acabamento está bom aí na hora que a gente vai lavando esse carbono vai saindo esse grafite vai saindo vai ficando um tanto apagado as bordas do nosso desenho porque não tem mais aquele contorno escurinho que nos parecia mais agradável olha só eu busquei clarear aquele contorno do grafite um pouco de carbono e um pouco do grafite que eu passei o carbono e acendi um pouquinho com grafite para que vocês vissem melhor em casa mas eu busquei apagar mais esse risco vou esperar essa pintura ir secando quando ela estiver mais seca eu posso ir reforçando conforme eu vejo necessidade para esconder bem o máximo possível desse contorno para eu ter de fato a minha pintura eu saber que depois quando eu for lavando o meu tecido o resultado que eu vou ter é o que está na minha frente e não aquele contorninho mais escurinho que depois pode sumir esses pontos aí eu estou trabalhando com rosa essa parte que vai para lá tem bastante luminosidade e essa luminosidade ela está aparecendo com rosa ou seja é uma parte da pétala que está mostrando o lado de dentro e que está passando dessa outra está indo para o lado de lá esse cantinho aí eu vou escurecer e para eu escurecer isso aí eu posso estar usando um toquezinho de vinho para dar uma certa profundidade isso aí vai ficar um sombreado aparecendo bem e para essa região aí dentro você não precisa escurecer demais esse pedacinho aí em cima sim vou fazer uma separação vou colocar uma boa sombra uma boa luz uma leve luz aliás mas eu vou deixar esse pedacinho mais escurinho esse de baixo sim eu vou deixar com maior luminosidade agora eu vou pintar olha esse pedacinho aí isso é uma pétala que a gente está conseguindo enxergar só um pedacinho dela e esse pedacinho eu enchi todo de rosa agora com rosa escuro eu estou começando a colocar uma sombra veja aqui em cima do rosa o rosa escuro faz uma boa sombra ainda vou trabalhar bastante isso aí mas para já eu vou começar a colocar essa sombra de início parece que tudo está se emendando mas não se preocupe que a gente vai conseguir separar isso muito bem agora estou passando um pouco de púrpura aí dentro olha só pincelzinho número 4 bem cortado lixado aquele pincelzinho já bem velhinho agora eu peguei o pincel número 0 e vou fazendo um contorno um tanto irregular e um tanto riscado para as bordas dessa pétalazinha essa parte aí de cima ela parece uma conchinha ela se fecha e esse fechar dela é assim é riscadinho tem umas certas ranhuras é tipo uma conchinha mesmo agora eu estou levando um toque de branco para dar luminosidade eu estava levando o rosa agora eu estou levando o branco junto e vou mesclar isso aí tá vendo deixa essa parte para cima mais escurinha para arredondar e se fechar dessa conchinha dessa dobrinha esse cantinho aí escurecer um pouquinho para escurecer você pode usar o púrpura você pode usar o vermelho queimado aí eu já vou com o rosa fazendo todo aquele acabamento o meu carbono e a ajuda do grafite que eu passei aí tá bem forte então quando isso vai secar ainda vai aparecer um pouco desse risquinho escuro e eu vou fazer a correção depois disso tá mais sequinho agora vou pintar essa outra pétala que aparece um pedaço bem grande dela e que ela está voltada para frente olha só estou fazendo uso do rosa pincelzinho número 6 já vou deixando assim riscado observe a porção de rosa que eu vou distribuir em cima dessa pétala isso é bem importante porque esse rosa esses tons que eu vou colocando aí eles não estão separados pedacinho por pedacinho no seu risco então será uma questão de observação você vai ver onde eu estou colocando e mais ou menos o quanto eu estou colocando aí com rosa escura eu vou pintando esse centro e vou puxando dando uma ideia de arredondar para as bordas cuidado com os contornos a gente pinta uma pétala por vez terminei de encher tudo isso com rosa escuro mas eu estou colocando umas luminosidades com rosa se você não tiver rosa aí na sua casa você pode estar usando o rosa chá nesse momento tá veja que eu vou fazendo uma nervura aí bem marcada para esse centro e estou começando a colocar o vermelho profundo ele já vai marcando uma sombra por essa região e é como eu disse essa parte de baixo eu quero deixar ela mais marcada com o vermelho para não sair muito rapidamente dos tons vermelhos das nossas flores embaixo no início do nosso caixa observe onde eu estou distribuindo esse vermelho e use um pincel pequeno para você ir fazendo esses detalhes esse que eu estou usando é o número 6 você pode estar usando o número 6 até o número 8 tá bom para essa flor porque ela é grande ela não é muito pequenininha não viu é um botão bem grande até daqui eu vou riscando um pouquinho tá vendo mas eu já vou fazendo uso de púrpura lembra a nossa primeira sombra que a gente foi colocando por aí foi com o vermelho profundo agora eu já estou fazendo uso do púrpura o púrpura ele fica um pouco mais escurinho aí ele aparece mais marcado e eu vou usando ele deixando risquinhos em cima dessa pétala só o púrpura e o vermelho profundo não vai bastar para as sombras que a gente precisa nessa pétala vou usar nela também um pouquinho de vinho pois a gente vai precisar usar um pouquinho de vinho também olha só eu estou deixando um pouquinho mais do púrpura aparecer ele vai fazendo uma sombra boa para essa nervura que é mais marcada aí no centro dessa pétalazinha algumas dessas flores elas apresentam as separações bem interessantes em cima das pétalas como se fossem umas nervuras bem grossas olha onde eu vou distribuindo também uma porçãozinha de púrpura aí eu já estou aliás de vinho aí eu já estou usando um pincelzinho mais macio porque tem muita tinta em cima dessa minha pintura se eu pego aqueles pincelzinhos que eu gosto de usar aqueles mais durinhos ele vai tirar a função dele vai ser mais para tirar essa tonalidade daí de cima esse excesso de tinta daí de cima do que deixar ele ficar bem marcado como eu preciso veja que o vinho ele não está sendo uma sombra o bastante eu ainda preciso escurecer um pouco mais isso aí para ganhar aquela ideia de circunferência que eu preciso ter para minha flor para minha pétala porque isso vai dar mais volume para ela vai deixar ela arredondada deixando essa parte de cima menos achatada é justo esse jogo de sombra e esse jogo de luz que a gente vai colocando aí que vai arredondar que vai deixar ela saltar mais do nosso tecido olha só que eu estou escurecendo um pouco mais aí um toque de preto quando a gente escurece essa região a gente arredonda mais ela essa parte aí o cuidado tem que ser maior a gente não pode deixar isso aí escuro demais a gente já está saindo para uma região que está mais aberta que tem mais luminosidade e a nossa ideia se a gente escurecer muito isso aí é levar para dentro é deixar ela em relevo inferior então a gente não pode escurecer demais para não dar uma baixada nessa região essa parte aí fora eu estou pegando um pouco de branco você pode estar pegando rosa bebê também nesse momento tá só que o rosa bebê ele é um ele é um pouquinho assim mais transparente então acho que o trabalho com o branco ele é mais eficiente nesse momento observe que eu estou deixando riscado isso aí depois você pode estar melhorando ainda esses risquinhos com pincel menor esse outro lado eu também estou riscando e dependendo das posições que você está colocando esses risquinhos você dá um movimento que você quiser a sua pétala você pode deixar ela com um movimento bem arredondado bem certinho ou você pode deixar uma curvatura bem mais marcada com um movimento bem diferenciado olha essa região aí pincelzinho zero a tonalidade do branco se eu arredondo um pouco esse branco que eu estou colocando aí a gente dá uma curvatura deixando essa região central bem afora e as laterais se fechando como uma conchinha é isso aí que a gente chama de dar mais volume tipo de não deixar muito chapado como algumas colegas costumam colocar o nosso desenho aquilo planificado veja que eu vou fazendo o meu trabalhinho aí com pincel número zero eu vou puxando esses risquinhos com branco e com rosa para nós não deixarmos uma divisa assim aqui é branco aqui é rosa você vai mesclando isso aí vai misturando essas luminosidades olha só voltei lá para melhorar aquele contorninho e deixar riscado essa região esse pedaço de pétala que está aparecendo aí eu também vou deixar assim riscadinha vou começar minha pintura com rosa vou terminar com rosa escuro mas observe como eu vou colocando esse rosa escuro já vou puxando ele riscando tá vendo vou primeiro fazer essa emenda toda riscadinha depois eu termino tudo isso aí com rosa escuro já já tá pronto não nós colocamos aí esses tons mas a gente ainda vai colocar a sombra eu já tô passando aí um pouco do vermelho profundo eu preciso escurecer esse contorno aí em cima pra eu arredondar a minha pétala se eu deixo isso aí muito clarinho minha pintura vai ficar planificada eu preciso escurecer isso aí porque dessa forma eu vou dar a ideia de que tem uma esfericidade que arredonda pra baixo pra entre essas outras pétalas que estão aí já pintadas tô colocando aí coloquei de início vermelho profundo tô colocando um pouco de púrpura não será o bastante ainda vou precisar colocar um pouquinho de vinho em alguns cantinhos e veja que eu vou sempre puxando tentando deixar arriscado isso aí pincelzinho número 00 e vou começar a puxar o rosa aí de baixo se tiver bem escurinho essa sua região você pode tá puxando até um pouco do rosa escuro depois passar pro rosa depois passar pro branco se não tiver muito escuro essa borda aí você já começa com rosa mesmo sempre lembrando de ir fazendo esse acabamento puxando aí pro lado de dentro deixando riscado e nessa hora você dá o movimento que você quer pra sua pétala se você arredonda ele pra baixo pra cima puxa reto cada uma dessas formas de você puxar você vai dar um movimento diferente eu eu tô puxando quase reto levando um pouco pra baixo mas olha que eu já tô mudando a posição tá vendo quando eu vou mudando essa posição e arredondando mais esses risquinhos eu consigo que fazer tipo uma conchinha disso aí tô passando um pouco do vinho ali fazer uma separação mais marcada uma sombra mais aprofundada por essa região e vou puxar esse vinho embora eu esteja colocando com o pincelzinho número 00 mas eu vou puxar ele misturar esses rosas que estão aí pintados e ainda está úmido se manchar muito pega ajuda de um pincelzinho maior se não vai colocando com esse mesmo vai ser um trabalho de paciência para a gente ir fazendo essa pintura eu costumo dizer que pintar tulipa botões de tulipas é bem mais difícil do que pintar uma rosa eu particularmente prefiro pintar uma rosa do que a tulipa eu acho ela mais trabalhosa eu vou passando aqui um contorno do vinho misturando ele um pouquinho para a gente fazer uma leve sombra nessa parte de baixo olha só aí também eu estou colocando uma sombra e veja como está a nossa pétala se quando secar apagar muito esse rosa ele ficar muito rosa escuro ou sumir os risquinhos a gente dá uma reforçada pintei essa outra aí com rosa escuro estou marcando um pouco de sombra com o vermelho profundo essa pétala ela tem umas depressões tem uns relevos assim diferenciados observa como eu vou distribuindo esse vermelho profundo para ir criando essa ideia vou deixando os pontos riscados as posições que eu estou riscando pincel pincelzinho tá vendo pequeno pincelzinho número 6 a gente vai pegando tinta só de um lado a gente vai puxando ele naquela direção que a gente quer deixar os risquinhos por enquanto eu coloquei ali o vermelho e apenas o vermelho rosa escuro e o vermelho profundo esse cantinho aí eu posso estar marcando ele com o púrpura ou com o vinho olha só vou sempre puxando assim deixando riscadinho aí a gente vai escurecer um pouquinho para dar aquela ideia de esfericidade você pode estar usando o púrpura nesse momento ou um pouquinho de vinho de início seria bom puxar um pouco do púrpura depois vim com o vinho o púrpura mais longo o vinho mais curtinho olha só estou colocando risquinho sempre risquinhos aí um risquinho mais escuro mais marcado com esse vermelho profundo e estou trazendo essa sombra de risquinhos para fora depois eu vou pegar o tom mais claro para levar a luminosidade riscando para dentro observe você que é um trabalho bem que requer bastante paciência ele é bem delicado isso que eu estou usando aí é o rosa e o pincel que estou usando é o número zero ele é um pincel velhinho com pelos bem grosseiros e eu vou puxando sempre esse rosa deixando riscado e o importante é você ver para onde estão sendo riscados olha só isso dá todo movimento da sua pétala a pintura da tulipa ela pede bastante observação algumas porque elas tem risquinhos assim que dá o movimento da sua pétala e que a gente precisa observar para a gente ir acompanhando eles para não perder principalmente essa ideia de que elas fecham essas pétalas se fecham como uma conchinha para a gente não deixar elas muito abertas olha só como eu vou fazendo isso aí diferente daquela que está aberta aquela dali ela também a pétala tende a fechar mas ela já está mais livre ela tem uma pétala mais voltada para fora essas daí estão bem voltadas para dentro ainda os botões tem bem essa característica isso aí é o rosa que eu estou passando aí em cima passar um pouquinho de vinho para aprofundar mais alguns cantinhos deixar umas depressões mais marcadas para essa última pétala vou encher essa parte de baixo com rosa o rosa escuro pode encher tudo isso e agora a gente vai trabalhando as sombras elas são necessárias para a gente arredondar para a gente dar volume para a gente dar uma ideia de felicidade então a gente precisa ir colocando elas eu prefiro colocar logo as sombras porque você colocando as sombras você já tem o espaço de luminosidade determinado olha só esse cantinho aí está por baixo dessa curvatura toda ele ganhou essa sombra mais marcada e tem um movimento também nessa pétala que eu vou tentar fazer ele aparecer colocando essa sombra aí por esse centro deixando assim mais riscado mais diferenciado até porque na pétala da rosa tem esses arredondados que podem ficar assim a pintura bem livre bem lisa mas no caso da tulipa ela quase sempre tem umas certas depressões os relevos mais altos por cima de suas pétalas que a gente precisa ir colocando toques de sombras e de luz para que apareça veja os pontos que eu distribuí aí o vermelho para fundo agora eu venho com rosa também coloquei um pouquinho do púrpura e o rosa eu vou colocando ele eu posso colocar ele riscado principalmente para essa região aí mais riscadinho essa parte aí dentro é onde eu falo daqueles relevos diferenciados em cima dessa pétalazinha então são algumas marchinhas algumas marquinhas que a gente vai fazendo para dar essa ideia pouquinho tinta que eu vou levando por vez vou distribuindo bem em cima dos outros tons para que não fique assim uma tinta tão solta essa parte aí de dentro eu já vou começar a pintar ela com rosa veja o quanto pintei de rosa agora com rosa escuro eu volto vou voltando essa tinta vou riscando essa tinta em cima do rosa já vou deixando marcadinho tá vendo e veja como eu vou marcando olha só o movimento que eu estou dando para essa pétalazinha esse risquinho aí arredondado essa parte aí ela precisa de uma sombra uma boa sombra que eu vou colocar com púrpura fiz aquele contorno inteiro com púrpura depois a gente pode aprofundando mais isso aí com vinho por exemplo a separação aí da pétala e a gente já tem um lado bem escuro e o outro bem clarinho agora vou começar a colocar o branco e o branco eu vou colocar ele assim bem riscado esse cantinho é um cantinho mais irregular observa que eu estou abusando mais do branco aí mas a gente nessa hora tem que ter cuidado com os risquinhos para a gente não perder o movimento da nossa pétala essa curvatura toda que ela faz veja que ela é bem diferenciada as outras estão se curvando para dentro essa daí está se curvando para fora ou seja o nosso botãozinho ele está se abrindo as pétalas já estão se forçando para se abrir para ficar uma flor igual a que pintamos vermelha no nosso cachinho na parte de baixo do nosso cachinho veja que eu coloquei bastante branco mas isso ainda precisa ser trabalhado olha só os nossos contornos ainda pretinhos aparecendo e eu vou cobrindo levemente eles gradativamente eles vão sumindo e os nossos risquinhos também vão ficando mais formados em alguns lugares eu vou colocar riscos mais marcados em outros eu vou deixar o rosa aparecer melhor e são excessos mesmo que eu vou levando com esse pincel número 4 e vou deixando aí se eu acabo se o pincel número 4 não tiver não tiver conseguindo fazer isso aí com ele pegue o número 2 esse cantinho aí eu vou fazendo esse trabalho com o pincelzinho número 00 para eu não borrar e estou usando a tonalidade rosa eu vou aí cobrindo aquele contorninho de grafite de carbono embora a ideia disso aí não seja apenas cobrir esse contorno mas ligar essa parte aberta essa parte fechada dessa pétala bom gente olha só o resultado do nosso desenho como está ficando essa montagem a ideia vai ser trazer para gente alguns tons de tulipas e algumas posições é um botão mais fechado mais aberto a flor aberta enfim pintando um pouquinho de tulipa para hoje é isso pessoal beijos e até um próximo tchau